Como iniciar a sua apresentação para investidores? Fala galera, Augusto Tonza aqui, investidor, anjo e mentor de startup. Hoje eu quero falar para vocês o que vocês precisam fazer no início da apresentação de vocês para chamar a atenção e potencializar a sua chance de conseguir investimento. A primeira coisa que você precisa fazer é falar sobre a sua principal solução em uma frase única, rápida, simples e efetiva que demonstre exatamente qual que é a proposição de valor que o seu negócio está trazendo para o mercado. Deixando isso bem claro de uma forma chamativa e de uma forma que te diferencie facilmente de qualquer outra empresa já existente vai te deixar um passo mais perto de conseguir investimento. Se você gostou desse vídeo deixe seu like se você tiver qualquer pergunta pode deixar seu comentário abaixo. Se você acha que esse vídeo serve para alguma pessoa por favor compartilhe e fique à vontade. Grande abraço, até a próxima!